Um pouco aqui o lugar de Porto de Móis, amigos da Arte TV Que estão nos assistindo aí pela internet, no Youtube, no Facebook, no Instagram A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer lugar E agradecendo a audiência E aqui a areia, parece que a areia é natural, um lugar bonito, afrodisivo Pra você vir, pra você vir e vir na próxima Olha o pessoal aqui no Movimentando Bar É bom que essa água aqui, gente, o rio, ela não baixa assim Não baixa assim tanto Bem pouco mesmo Então pra você vir, conhecer lugares assim, afrodisivos De preferência, vir bem acompanhado, claro A namorada, a esposa Projeto para final de ano, entendeu? Então pra você querer vir, trazer a sua esposa Querer trazer alguém na sua vida, a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada Por um lugar romântico, um lugar diferente Venha, entendeu? Ela sabe nadar? Você sabe nadar? Nem precisa se preocupar O barco é tranquilo, tem conforto Primeira vez aqui em Porto de Móis Só elogio, estúdio bom aqui, praia limpa Comida boa, um espaço aqui muito agradável Pra você poder estar desfrutando com sua família Bacana, gente Lugar lindo, maravilhoso Aproveitar no Relax Olha a galera lá Já fica fogo e caramba gelado aí Se beber não dirige Se dirigir não beba E também não é bom dirigir com sono Num dos lugares belíssimos da nossa Amazônia brasileira Porto de Móis Pra você vir, curtir, aproveitar, relaxar Só se vive uma vez Então, aproveite o bom da vida O bom da vida depende de quem? Depende de você Pois é Todo ano vem aqui a Porto de Móis Todo ano, todo ano estamos aqui na praia Belíssimo Por influência de quem? A primeira vez pra vir pra cá Você lembra? Não, aqui eu já sou da minha Porto de Móis Da Porto de Móis Da Porto de Móis Da Porto de Móis Olha aí, olha aí Os amigos aqui que acabei de conhecer E fazer amizade aqui no Porto de Móis Eles são lá de... Altamira Altamira Muito bem Olha aí, gente Beleza aqui do lugar O pessoal aqui na bola O lugar bonito, hein Olha aí Só areia Ajeitando lá o barco lá Bacana Aí o pessoal é no momento de lazer Descontração Aqui na praia Do Porto de Móis Som aqui no barco a todo vapor O outro que tá saindo O pessoal dando uma volta Passeando Curtindo E olha A beleza aqui da Praia de Porto de Móis Maravilha, hein? Pois é Olha aí Pessoal, só curtindo aí Aproveitando O bom da vida Olha aí Aqui No Porto de Móis Arte TV Olha aí Muito bem Bacana O barco é que eles vieram Rei Davi 2 A missão Ei, meu jovem Bacana Arte TV Arte TV Ao vivo e a cores E aí Que tá achando até agora De Porto de Móis Meu jovem Muito bom Muito bom A praia tá filé O banho tá Beleza Beleza Tá marra Mil As mil Vai cair aí na corda Rapaz Olha aí Pessoal Olha aí Já no No Porto do Sol Aqui de Porto Vamos ver O que nós gravamos Lá no Pacuí Tivemos em São Joaquim Santa Luzia Antes tivemos ali No Paulo Paulo todo mundo conhece Paulo já é antigo Então lá no Paulo Nós paramos Fizemos o lanche Paramos aproximadamente Uns 10 minutos Aqui a colega Professora Denise Ela que é lá de Cutias Do Araguari Né Muito bem Vamos ver essa matéria Ficou belíssima Bem na divisa Aqui do Paulo Aqui nós vamos Até Santa Luzia Do Pacuí Ou melhor Até Pacuí São Joaquim Do Pacuí No início da reportagem Mostrando o melhor Das nossas riquezas Naturais Aqui a professora Paula Tudo bom professora Paula Desculpa Professora Denise Lá de Cutias Do Araguari Ela é lá de Soury É isso? Bacana E não vai demorar muito Para que a gente possa chegar Até Cutias Do Araguari Mais ou menos De Macapá Até Cutias De Araguari Aproximadamente De ônibus De o que? Três horas Três horas O que? Uns 180 quilômetros 35 e 35 Aparentemente não é tão longe Mas a estrada é de chão Não é? Estrada de chão Prometer asfaltar Para que ano? Agosto Agosto de Deus Eu espero até lá Estar vivo Olha o seu Zelão Dando um descanso aí Que ninguém é de ferro Né seu Zelão? Olha a rede Não deve ninguém Tá tudo em dia Então é isso aí Seu Zelão Diretamente aqui de São Francisco Do Piririm No Amapá Aqui pertence a Pacuí Mais um dos belos lugares do Amapá A última parte da nossa imagem Reportagem Mostrando de cara nova O Curiaú Para provocar fortes emoções Lindo, maravilhoso, impecável Vamos zelar meus amigos Hein? É patrimônio nosso Mas quer dizer o seguinte Sejamos sempre educados Como diz o outro É a extensão da nossa casa Do nosso lar Isso daí não foi de graça E mesmo se fosse A nossa educação vale ouro Pois é Né? Para que os outros apreciem Para as futuras gerações Possam apreciar Olha aí Mostrando de outro a ponte Aí o pessoal Delícias do Joá Né? Delícias do Joá E a comida é boa O preço Também é Ah, gosta de um bom banhozinho? Então vá Tem a área Tem a área desse daí Do deck aí Do Curiaú Do novo Curiaú Para as crianças aí A molecada aí Que não sabe nadar É Com relação às partes De palco Montagem de palco Onde fica o palco aí Geralmente eles colocam ali Próximo à vila Né? Quem vem É Da cidade Né? De Macapá Aí entra no Curiaú Antes de passar pela Pela Aquela Estradazinha Né? Aí É Próximo à igreja Não é isso? Próximo à igreja aí do Curiaú Tem Aí monta o palco Mas pode se pensar No lugar apropriado Aí pra se ficar Aí fica a dica aí Pra que tenha também Pro pessoal fazer o turismo aí Nos barcos Nas canoas A remo aí Colocar mais para o turista O turista quer Ele olha tudo isso aí Ele acha bonito Ele toma banho Toma a geladinha dele Entendeu? E quando ele vê que tá tudo limpo Completa Do básico ao extraordinário É a ponto das festas Hein? É Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas personalizadas Caixas de luxos Embalagens para presentes Fantasias Acessórios em geral De tudo tem Para a sua festa E seus sonhos Ficar impecável É a ponto das festas Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro 98121 7374